Música Eu tinha uma mancha de churrasco na minha camiseta branca Você está me matando com essa mini saia Protetor Sobre os trilhos da ferrovia Até agora o primeiro beijo Ah Olá Tô indo te buscar querida Vamos fazer assim ok Ok Um, dois, três, vai Sim Muito bom Hein Maria Vem aqui Baseado no livro Minha Até a Morte de Lisa Gardner Todas pra cima hein, vamos lá Oh meu Deus Quem é esse Oi Olá Oi Oi É Detetive James Beckett, polícia Greensboro Oh, tô fazendo algo de errado Sim senhora, estou aqui para prendê-la Tava só brincando Tava me perguntando O que você vai fazer no sábado Oh Tá me chamando pra sair? Sim senhora Seu príncipe chegou Seu príncipe chegou Vocês poderiam nos dar uma salva de palmas Hehehe Olha aí Você tá gravando isso? Seis meses depois Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos nesta linda manhã aqui na Califórnia E nós vamos ouvir a canção Cheia de luz solar aqui na JTV Bom 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 da 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 Bom 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 da 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 Você esqueceu de arrumar a cama esta manhã? Aham Ah Sim Desculpa Eu esqueci essa parte Tá tudo bem Eu sei que você estava muito chateada esta manhã Pelo teste de gravidez não ser positivo Assim como eu Ah, não Eu só não sabia que era tão importante pra você Talvez isso ajude você a se lembrar, querida Senta bem aí, senta Ok E não se mexa, porra Não se mexa, porra Chego em casa Estou com um pouco de fome Porque eu tenho trabalhado o dia inteiro e a noite Pra sustentar o seu maldito traseiro Eu vou procurar manteiga de amendoim pra comer O que eu encontro É manteiga de amendoim? Não É talvez sal misterioso? Não sei Talvez possa ser Que merda é essa? Não sei Porque você não me diz? Que porra é isso? Eu posso... Cala a porra da boca Pílulas anticoncepcionais pra quem? Pra minha esposa, Teresa Beckett Que porra você está fazendo com a porra das pílulas anticoncepcionais? Não serei desrespeitado na porra da minha própria casa E o mais importante nessa merda Você vai engravidar, porra Você entendeu, porra? Sim Abra a porra de suas pernas Abra e cale a boca Abra mais Envolva suas pernas ao meu redor Envolva mais Você me deixa com tanta raiva Você vai ter meu filho Você vai engravidar Você me ouviu? Diga meu nome Qual é o meu nome? Um mês depois Diga meu nome Diga meu nome Diga meu nome Diga meu nome Lance, Tess, eu sei que é ele, é sim, eu acabei de encontrar provas, vem agora. Querida, por que a porta tá trancada? Só um minuto. Sabe que eu não gosto de portas trancadas nessa casa. Ah, é, 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 é só um minuto. Destranque a porta. Você esqueceu de fechar o armário. Uhum. A curiosidade matou minha gatinha. Então agora você sabe. Já que você está tão curiosa, me deixe te mostrar o que eu faço. Primeiro, primeiro cortamos. Você queria saber? Então agora você sabe. Não precisava ser assim. Não precisava ser assim. Você era perfeita. Você era perfeita, porra. Mas você é como todas as outras. Por favor, não, faz comigo. Como todas as outras. Você tinha que meter seu nariz onde não era chamada em meus negócios e minha vida privada. Então agora você traiu meu amor. Não traiu? Ao invés de ser uma boa esposa. Ao invés de ser uma boa esposa. Ser leal e confiável. E ter a porra de um bebê. Hein? Você arruinou tudo! Você arruinou tudo! Eu lamento. E agora? O que vamos fazer? Nós cuidamos de você. E não comece a gritar. A última maldita coisa que você vai ver são os meus olhos. Olhe nos meus olhos e diga... Boa noite. Diga boa noite, porra. Se afasta! Agora! Agora! Se afasta, Tim. Um ano depois. Se afasta! Se afasta, porra! Você arruinou tudo! Você arruinou tudo! Eu lamento muito. Bem quente. De volta para a cama. Meu procedimento, oficial Black. Nunca pise na zona de ataque do paciente. Ou você estava dormindo na aula. Ou... Não estava prestando atenção. Em ambos os casos... Você merece isso. Disciplina. É a chave. Hospital Estadual da Califórnia para criminosos insanos. Olá, Bob. Você sabe como funciona essa porra? Me faça um favor e me deixe dar fora daqui. Não há mudança noturna. Polícia. James Beckett escapou ontem do estado de pescadeiro, a cerca de 160 quilômetros daqui. Ele poderia estar correndo as montanhas. Ou pode estar voltando para casa. Como muitos de vocês sabem, Beckett gostava de usar disfarces para chegar perto das vítimas. Violou e torturou brutalmente dez mulheres. E no final, ela se sufocava com nylon e saco de plástico. Beckett foi policial nessa delegacia por três anos. Entendo que ele conhece nossos procedimentos na palma da mão. Ele incriminou um suspeito nos assassinatos. Plantando evidências que ele tinha tomado das cenas de seus crimes. É isso que estamos lidando. Ok? Esse filho da puta era detetive. Foi um herói nessa cidade. E meu parceiro. Um cara que eu confiava. Essa é a questão com ele. Você quer confiar nele? Mas acredite, James Beckett é o próprio mal em duas pernas. Palácio Salão, Cowboy. Tucson, Arizona. Merda, quem é o homem aqui essa noite? Quem é essa aí? Olha. Com licença. Conhece um J.T. Dillon? Obrigada. Oi. Senhor Dillon? Oi, eu sou a Tess. Ah. O tenente da polícia me enviou. Ele disse que se não estivesse na sua casa no interior, estaria aqui. Essa é minha casa de férias. Quer um pouco de amendoim? Não, obrigada. Ei, querida. O que uma rosa como você faz com uma erva assim, hein? Não acho que seja da sua conta. O que disse eu e você na minha casa, por um pouco de amor? Eu diria não. Então, o que tal aqui agora? Eu disse não. Minha vózinha. Bem, dá uma olhada no que eu tenho aqui. Uma pequena sereia, rapaziada. Vamos, querida. Ela é uma lutadora também. Sai de mim. Vem aqui, vai. Vamos, querida. Tira as mãos de mim. Vamos, só dá um pouquinho de amor. Saia! Ei, Eric. Fique fora disso, J.T. Me solta. Cara, não faz isso. Ela é amiga de um amigo. Me solta. Vai, deixa ela aí, meu. Quer saber? Você não disse, por favor. Ah, tá. Tudo bem. Ah, tá. Ah, tá. Um isque duplo, por favor. Fica sóbrio, rápido. Você acha que eu tava bêbado? Ah, eu só achei... Ah, não. Só porque alguém parece bêbado? Jiford me disse que você era especialista em autodefesa. Acredito nele. Ele também disse que ajudou pessoas com problemas como o meu. Eu apenas ajudo pessoas a resolver problemas. É o que eu tô pedindo. Vai pra casa e chame o policial ou o advogado. Senhor Dillon, por favor, eu já fui a policiais, já fui a advogados, eu quase acabei morta. O que tá fazendo? Eu vi isso quando Rika tava agarrando você. Você tá fugindo do homem que fez isso? Não é tão simples. Não, eu não tô... fugindo. Certo. Uhum. Você se virou pra lutar? O problema é que você é uma gata encurralada sem garras. Então você veio até mim, pensando que eu posso ajudar você? Sim. Eu posso te ensinar coisas, mas isso não é nada menos que você tenha instinto pra sobreviver. Se pudesse só me ensinar o que fazer, eu serei responsável por isso quando fizer. Se eu te ensino a atirar em alguém, você faz. Sou responsável quanto você. Bem... De forte, disse que deve uma a ele. E... Me aceitaria te... Deixar Kit com ele? Tá bem. Eu vou te dar um mês de treino básico. Talvez é o suficiente. Mas... Se você tiver vontade de lutar... É isso, moça. Ninguém pode te ensinar. Ninguém pode te ensinar. Bem, isso é muito a fazer toda vez que entrar na sua casa. Me ajuda a dormir melhor. Espere aqui um minuto. Eu... Eu tava esperando exatamente o convidado essa noite. Você tem uma mensagem? Ei, JT. É o Lance. Eu enviei um pacote entregue pessoalmente pra sua casa. Eu sei que é aniversário de morte da sua esposa, mas ela precisa de um porto. Mantenha isso entre eu e você por enquanto. Me liga de volta pra mais detalhes, amigão. Quero que eu explique... Agora? Na verdade, não. Sete-se. O que você bebe? Ah... Água, suco, qualquer coisa. Obrigada. A primeira lição. Se você não sabe ou se importa o que quer, ninguém mais o fará. Ok. Ah... Eu não vim aqui aprender modos. Modos? Eu tô falando de instinto primário, moça. Você tá aqui pra mudar o seu. E não pra ser um alvo ambulante falante. Suco de laranja. Hum... Suco de laranja. Desculpe, acabou tudo. Agora vamos para o plano B. Você tem o plano B? Chá gelado. Ok, chá gelado. É pra já. Devo beber isso? Certeza que é uma maneira de beber. Tô só brincando. Tô só brincando. Este aqui será seu quarto. Ótimo. É... Obrigada. Vejo você pela manhã. Tudo bem. Bem-vindo a Grisboro, Califórnia. População, 90 mil. Vamos lá. Vamos lá. Ei, papai. Jimmy. Eles deixaram sair? Ah, não, senhor. Não. Eles nunca iriam me deixar sair. Não se preocupe. Ninguém vai vir à minha procura aqui. Diabos, eles não sabem meu nome verdadeiro. Portanto, você não existe. Você ainda tem a antiga van? Está na garagem. E não anda tão bem. Ah, tudo bem. Provavelmente eu posso consertar ela. Você precisa de alguma coisa? Não. Certo. Eu vou cuidar de algo. E eu já volto. Você espera aqui. Fique por aqui. Sim, senhor. Fique aqui. Até eu voltar, ok? Ok. Pai. É bom ver você. Eu já volto. Tchau, Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Você machuca as pessoas, filho? Eu te trouxe para este mundo. E é meu dever tirá-lo dele. Deus que me perdoe. Papai. Me dê aqui, papai. Está tudo bem. Me deixe ficar com ela. Vou colocá-lo de volta em sua cadeira favorita, velho. Eu sei que eu não saí como você esperava, papai. Eu... Eu... O quê? O quê? Eu tentei. Eu sei que tentou. Eu realmente tentei. Eu sei que sim. Algumas pessoas acham que isso é bastante, papai. Mas não é. Simplesmente não é. Essas pessoas estão erradas. Você sempre foi péssimo em tudo que tentou, papai. Eu... 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 Eu não sei. Eu tenho que fazer. Eu... A vingança caminha nessa terra, papai E veste muitas faces Algumas noites é a fúria Algumas noites é o desejo Mas essa noite Ela usa a face Da compaixão A vingança Oi Olá Bom dia Disse que fazia café da manhã? Disse sim Posso ajudar? Sete-se O que é isso? Toma o café São ovos Rico em proteínas, baixo teor de sódio, barato e fácil de comer, tá? Uhum Ei, o que você faria se eu te atacasse agora? Ahm Jogaria os ovos na sua cara? Ótimo Usando o que você tem Quase tudo pode ser usado como arma Esse vidro, a almofada Qualquer coisa disso Entendeu? Você tá entendendo? Sim Ótimo Termine sua refeição Vamos começar com armas Espera, eu só tenho um canudo Isso é diferente Unidade 12, qual a situação? Ainda observando os residentes anteriores da casa Beckett Nenhum sinal do suspeito Entendido Gordão Atenção Atenção Todas as unidades Atenção Todas as unidades Atenção Ei, não acredita que um cara como Beckett vive num bairro calmo como esse? Fui parceiro com o filho da puta uma vez No turno da noite Atenção, senhores, na escota É? Na rua 15, esquina com a 13 Atenção a todas as unidades Na rua 15, esquina com a 13 Atenção a todas as unidades Precisamos de reforços Atenção, senhores, na rua 15, esquina com a 13 Atenção, senhores, na rua 15, esquina com a 13 Onde está a mamãe? Mamá Puxa a câmera Como está a trava? Desativada Vamos assim Inala e segura o ar Isala lentamente e deixa a mira passar no centro do alvo Aperte o gatilho Deixa o quê? O centro do alvo A trava está ativa Trava ativada Erro perfeito Eu continuo errando a técnica, eu sinto muito Você tem a técnica Rita vacilando quando aperta o gatilho É barulhenta Da próxima eu te dou a silenciosa Lição 5, olhos abertos Agora sobre o alvo Tenta de novo Como está a trava? Desativada Exala e aperte Ah 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 duas maneiras de acertar o alvo O jeito é Atingir a superfície Que desperdiça sua energia e não faz nada ao seu oponente Exceto talvez Irritá-lo dessa maneira assim A maneira correta de atingir o seu alvo É mirar para o outro lado O que quer dizer? Ah 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 Não acho que posso fazer isso agora Se você não passar por mim Como que você vai vencer o inimigo? Não Eu não acho que eu posso lidar com isso Agora Você pode Você colocou aqui, Tess Agora passa por isso O que quer fazer? O que quer dizer? Algum outro treinamento? Não Esporte, essas coisas? Não, quero dizer Eu era líder de torcida Líder? De torcida? Sabe das chutes? Costumava chutar, sim Me mostra Aqui Você quer que eu te chute na cara? É, você pode Um prazer Tudo bem Podemos trabalhar isso Vamos lá Soca, vai Vai Vai, cima Bloqueia Ótimo O seu alvo está aqui, ó Vai, derrube ele Se curva Anda pra frente Espera, puxa um pouco Dobra Anda, vai Ótimo Vamos lá Vai, bate Ótimo Esquerda Ótimo Bate Ótimo Bate Arma pra cima Pra baixo Pra cima Pra baixo Pra cima Vai Ótimo Pra cima Muito bem Bate Ótimo Solte a arma Abaixa Bate 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 Tá desativada Bloqueia Ótimo, assim Legal, vai Um, dois, três É, vamos lá Vai, pratica Alô Ei, Duff O que houve? Ah, é Eu recebi o pacote Ela te falou sobre? Você conhece minha política Você é histórico de cliente Não, não Você precisa saber desse amigo Já ouviu James Beckett? Sim, assassina em série Eu pensei que você tinha aprendido esse pesadelo há um ano É, então, ele escapou Então? O que você tem a ver com a Tess? É a esposa dele Espere um pouco Coloca a trava Quem é? É o Diff Olá Ele invadiu sua antiga casa, Tess Por sorte, os proprietários não estavam lá Mas, é, parece que ele tá atrás de você Sim, é, eu tô salvo aqui? Ninguém sabe onde você tá, não sei eu Ok, minha mãe Sabe onde minha mãe tá? Não se preocupe Eu tô a caminho agora E pessoalmente vou colocá-la sobre custódia Te ligo quando eu chegar lá Você disse preto, né? Oficial Cacilhas Mas, por favor, me chame de Rafael Ah, obrigada Obrigado, senhor amor Como eu tava te falando Meu marido morreu há um ano E depois de todos aqueles problemas com o homem louco Tess veio morar comigo Mas ela saiu depois que ele fugiu Tess me disse que eu estaria mais segura Se eu não soubesse onde ela está Eu digo em minha opinião Beckett tem suas próprias razões pra vir aqui e pra vê-la Quais razões? Eu mal conhecia o homem Nunca me deixou visitar minha própria filha Era uma prisioneira em sua própria casa Eu digo Que Jim Beckett Quer ferir sua filha Ferindo você Senhora Moore Entendi E o que eu posso fazer? Há apenas uma coisa que você possa fazer, senhora Moore Sofrer por sua filha Má Jim Onde você está indo? Onde você pensa que vai? Ainda não termina a mão Não, não, Rose Vamos, vamos Eu não sei onde ela está Eu acredito em você Por que você está fazendo isso? Por que eu estou fazendo isso? Vem aqui, mãe Deixe de dizer, vamos Por que eu estou fazendo isso? Bem, pra começar Você nunca gostou de mim, não é mesmo? E você sempre disse coisas ruins Sobre a minha esposa Olha só Olha só Para proteger e servir Sabe disso? Ah, caramba Vámos lá Vámos lá Vámos lá Isso vai Caramba Você bate? Desculpe Desculpe Poderia me entregar a toalha, por favor Obrigada Jif ligou Jif ligou Sua mãe está no hospital O quê? Onde você está indo? Vou vê-la Ah, eu não acho que é uma boa ideia Tenho que ter certeza que ela está bem Você só vai colocar isso em risco Té, se você sair dessa casa agora Eu não sou mais responsável por você Você iria se fosse sua mãe? Té, se você iria? Nesse sentido de fora Está ali na recepção Eu te pedi no telefone para não vir Agora tenho que colocar mais três unidades aqui Só menos três unidades Que poderiam estar à procura do Jim Como ela está? Como ela está, Lance? Ela está com a palícia mal Mas está indo bem Té, só que ela está aqui dentro Eu falo com você depois Ei, 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 espera, 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 o que é isso? Caramba Oh, 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 vai sujar tudo o piso Deixa eu pegar ele Eu pego Eu peguei já Aqui, pronto Segura isso aqui com força, tá? Pressione bastante Ok, tudo bem Código azul, se apresente na sala 62 Não vá a lugar nenhum, eu já volto Código azul, se apresente na sala 62 Eu já estou indo lá em um segundo Desculpe, desculpe Olha o seu rosto Eu vim o mais rápido que pude Eu lamento muito Não posso acreditar nisso Por que me casei com ele? Por favor, não se culpe Um dia Eu encontrei todas as fotos enfiadas no envelope na casa Todas eram minhas Algumas eram minhas de quando eu tinha 15 anos Ele tem me observado por anos Ele tem me estudado Tudo o que eu fiz Meus amigos, minha família E eu sei que ele me escolheu Porque sabia que eu não iria lutar contra Vem comigo, tá bom? Vamos conversar Jim nunca fez nada sem uma razão, ok? Acho que ele não teria matado sua mãe se ele quisesse Deixa eu te falar uma coisa Desde que ele saiu, ele matou cinco pessoas, ok? Duas delas Ela é minha mãe, Lance Duas delas, os meus melhores homens Não vou deixar minha mãe sozinha Sabe qual é a leção? Foi casado com ele durante um ano No entanto, as únicas coisas que sabemos É o que ele quer que saibamos É como tentar pegar um fantasma Preciso de toda a ajuda que eu consegui Sabe o que me ajudaria? Se você ficasse fora do caminho Pra onde posso ir? Esse é outro problema JT não está mais de babá Mas não se preocupe Vou fazer umas ligações E ver se eu se encontro em outra casa Obrigada Ei Fica bem aqui, tá bom? Ok Eu já volto Jerry? Ei, Jerry Fala comigo Fala comigo Ei, aí está você Uau, que surpresa Sim, bem, você deixou isso Isso Não gosta de correio, né? Ah Põe suas mãos pra cima, Jim Ei, Jeff Entre Silêncio, mãe Silêncio Abaixa a arma Fecha a porta Vou esperar a chegada da minha adorável esposa Sabe que não posso fazer isso, Jim Abaixa a arma Acabou Só acaba Quando eu disser que acabou, amigo Ei, Jess Mãe Mãe Merda Ei, o que houve? Ali no outro quarto Oh, meu Deus Saia da frente Saia Tereza Sua mãe e eu estávamos esperando por você Querida Querida Eu vou arrancar seu coração Me ajuda Vejo você em breve, Tere Não Volte aqui Atenção, senhores Seguranças Passar toda a ala leste Seguranças Passar por toda a ala leste Não Não, 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 não Não, 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 não Mãe Mãe Seguranças Passar pela ala leste Corra Seu bosta Seu bosta Levanta Corre Sai Anda Não faz nada com a gente Oh, Deus Ninguém pode me impedir Ninguém Sai do caminho Espirito Espirito Seu bosta pico Espirito 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 Longe Espirito Ah! Vai! Vamos lá, garoto. G range. Ei, 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 ei! Ei, 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 eu volto aqui! Não! Que merda! Acho que vou dirigir essa operação do escritório agora. Talvez você possa desistir. Assim como eu. Eu não posso fazer isso. Alguém com quem me importo ainda está em perigo. Tess é como uma família pra mim, cara. Olha, eu fiz o meu melhor, não foi o suficiente. O que você é cego? Quase pegamos o filho da puta. Ah, é? Quase? Quase que eu pude fazer com quem morra, Lance. Ei! Eu sei que veio até aqui pela Tess. Eu vi como olha pra ela. Eu olho pra ela da mesma forma que eu olho pra todos. Tá bom. Eu avisei a vocês sobre o Beckett. Estamos em guerra com esse filho da puta. Então digam que cada um de nós está fazendo turno duplo. Até que esse filho da puta seja abatido, eu estou falando sério. Pra aqueles de vocês se sentem indignados pra essa força-tarefa, deixa eu dar uma palavra de conselho e é melhor prestar atenção. Esqueçam como ele aparenta ser. Ok? A única maneira de pegá-lo é se concentrar sobre quem ele é debaixo dos seus desfartes. Porque isso ele não pode mudar. Matar sua ex-mulher é tudo o que resta pra vida dele. Esse é o calcanhar de Aquiles. E é por isso que vamos pegá-lo. Oficial Malloy, apoio investigativo. Quais unidades serão responsáveis pela proteção pessoal da senhora Beckett? Por enquanto ela optou contra a proteção policial. Isso não faz sentido, senhor. Por que ela faria isso? É a escolha dela. Pra onde ela está indo agora, senhor? O quê? Como iremos pegá-la se não sabemos onde ela está? A localização atual dela é estretamente baseada em que vocês nenhum precisa saber. Então vamos sair, levantar e pegá-lo. Vamos, se mexam! É, vamos sair daqui, pessoal. Vamos lá, vamos. Bom serviço. Tá bom, tudo bem, bom trabalho. Isso acabou de chegar. Vem, vamos sair daqui. Vamos. Oficial Malloy, temos o trabalho a fazer. Quem deseja, mas não age, gera a pestilência. Tudo isso não é suficiente. Eu vou aprender a atirar e eu estava sonhando. Ele ganhou. Ele ganhou. Ele me tirou tudo o que me importava. E eu não fiz nada a respeito. Nada. Ele correu em círculos ao redor do FBI, a polícia. O quê? Eu acho que eu posso vencê-lo? Você já fez isso antes. Certo, agora ele conhece meus pontos fortes, conhece minhas fraquezas, ele conhece. Ele não conhece, Tess. Ele não venceu. Ele é humano. Por isso pode ser derrotado. Você venceu uma vez e pode fazer novamente. Vamos treinar mais amanhã. Não, não, não. Sem mais treinamento, tá bem? Esse cara tá lá fora agora, em algum lugar, planejando me matar. Eu vou fazê-lo pagá-lo pelo que fez. Olá, Gina. Você sempre foi doidinha por esses bad boys, tipo Rockstar, não foi? Eu serei seu Rob Zombie. Lance me disse que o orfanato que o Jim disse que veio nunca existiu. E isso me fez pensar. Uma vez eu vi no celular com alguém chamado pai. Seu pai deveria estar morto. Depois que o Jim desligou, Jim foi pra cozinha e eu liguei de novo. Um homem velho atendeu. Mas Jim tava voltando e eu tive que desligar. Mas não antes de eu conseguir ouvir o nome dele, que é Henry Evans. E eu acho que poderia ser seu pai. É, talvez o pai de Jim sabe onde está o filho. Você tem um plano pra encontrar esse cara, né? Eu serei uma escoteira vendendo biscoito se for preciso. Confie em mim. Suponha que você tem um número à mão. É claro, poderia ter sido meu sogro. Eu vou pedir pra polícia que cheque. Não. Não com uma confusão no hospital. A polícia teve a chance. Agora é minha vez. E se esse beck estiver lá? Vou precisar de uma dessas. Ah, eu acho que não. Ah, eu nunca empresto armas. Eu vou com ou sem suas armas, Jatate. Eu vou com ou sem suas armas, Jatate. Olá. Meu nome é Ian. Eu normalmente não pego caras no parque. Quer dizer que não pega? Não, não pego. Ah, garoto. O que é isso? O que é um bobo? Isso é um bobo. Muito gostosa. Então me diga, por que eu não o vi no parque? Obviamente você não me notou. Ah, não, não. Não alguém como você. Eu definitivamente teria notado. É, e por que isso? Então me conta. O que você faz para se manter em tão boa forma? Eu faço muitas coisas muito ruins. É? É. Hum, malvado. Oh, muito malvado. Muito malvado. Por que você não vai buscar um pouco de champanhe? Você quer champanhe? Eu quero. Eu vou pegar para você. Quero ver você andar. Você quer me ver andar? Você é muito gostosa. Muito gostosa. Eu te peguei. Eu te peguei. Eu te peguei. Você é safada. Eu sou muito safada. Há muito tempo que você queria isso. Eu queria. Lambi. Lambi. Lambi gostosa. Eu sei que você gosta disso. Não faz isso. Ah. Eu sei que você gosta disso? Que tal isso? Ahn? 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 Há muito tempo que eu queria isso. Desde que eu te vi com seu lindo traje de líder de torcida. Sim, linda. Seu safado. Sou safado, mas não sou mentiroso. Você não disse que tinha acabado de me conhecer? Eu não minto. O quê? Tem algo de errado no seu nariz. Oh, era uma condição de pele. Oh, você tá certa? Você me reconhece? Jim! É aqui. A casa do pai do Jim. Tá em casa. É o número certo. Ninguém atende. Certo, tudo bem. Eu vou ter que ir ali e dar uma olhada, tá? Ei. Eu quero ir. Você é meu reforço. Eu preciso de você aqui. Estaria mais seguro ao seu lado. Você tem a sua arma. Fique por perto. Sim. Você teria sido minha primeira escolha, logo após Tereza. O único problema é que você fuma. E é um hábito nojento, minha mãe fumava. Ela fumava tanto que você não conseguia nem respirar quando estava perto dela. Por falar em respirar, como você tá se saindo aí? Você foi uma grande amiga e eu respeito isso. Mas, talvez você tenha, eu não sei, dois minutos de ar restante antes que você sufoque. Certeza de que não quer me dizer onde ela está? Vou tirar o saco. Isso é um sim? Você vai me dizer? Bem. Compras. Não sei. Você tem certeza? Tem certeza? Certo. 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 Você é um pouco esquisita, sabia disso? Certo. Papai, chegou. Ótimo. Oi. Papai, essa é a Lillian. Michael, vá para o seu quarto. Lillian. Lillian, é o seu nome? Lillian, você tem um garoto lindo e uma esposa maravilhosa. Eu quero que pegue suas coisas e se deu fora daqui. Pegue suas coisas e se deu fora daqui. David, o que está acontecendo? Saia da minha casa. Estou cansado dessa besteira. Vamos lá. David. David, o que houve? Fique aqui comigo. Fique aqui comigo. Fique aqui. Fique aqui. Tchau, tchau. Imprensa. Eu tenho um bingo. Sim. Hora de ligar pro Lance. Fazer a polícia vigiar este lugar. Isso só vai assustá-lo. Estamos aqui agora. Vamos esperar ele voltar. Disciplina é a chave. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ok, eu vou fazer um intervalo de um segundo. Você não vai destruir a minha vida de novo. Esmagando algo é sempre assim que começa. Dave, espere. Tereza. Tereza. Você vai atirar? A ponte é entre meus olhos. Aperte o gatilho. Estarei fora de sua vida pra sempre. Atire, querida. Essa tinha a trava ativada. Estamos sozinhos? Você vê que... Foi isso que deu errado com o nosso casamento? Falta de comunicação. Eu poderia ter tido quem eu quisesse. Mas eu escolhi você. Você foi a única. Mas depois você me traiu. Agora me diga. Quem está com você? Eu. Eu. Eu... Ah! Ah, 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 ah. Ei, ei, tudo o que eu estou dizendo aqui, se ela quiser fazer algo assim novamente, põe ela no telefone comigo e eu boto ela no lugar, tá bom? Essa ideia não foi dela, Lance, foi a minha. Quem quer que tenha tido essa ideia precisa ser fuzilado. E quase foi, percebe isso, não é? Me faça um favor, faça a si mesmo um favor. Faça um favor a ela. Vá pra casa e fique lá. Você está me entendendo? Atenção às unidades que estão prontas a caminho. E chega de ideias. 9956, atenção, vocês estão a caminho? Nunca mais tente isso. Ok, Tess? Estamos aguardando. Atenção às unidades 9956. Atenção. Unidades 9956 estão a caminho. Atenção. Atenção, unidades 9975. Quero te agradecer. Você já está me pagando. Isso já basta. Não, não é nada. Não, não é nada. Você é um homem tão bom. Na verdade, não. Por quê? Eu matei minha esposa. Lance disse que foi um motorista bêbado. Eu estava levando para o hospital. Era para ter dado a luz. Ela passou uma pequena... Uma cintura de 56 para 94 centímetros. Parecia que ela tinha uma bola de basquete na barriga. Isso era lindo. As contrações aumentaram e eu dirigi rápido. A próxima coisa que me lembro... Foi acordar no hospital e... Me disseram que ela... E meu bebê estava morto. Nós queríamos uma família. Eu só queria ser um bom pai. Eu não acho que foi sua culpa. Era só isso. Ser um bom pai. Eu não sei. Detetive Difford. Ei, Diff. Não se preocupe. Estou cuidando bem dela. Já faz muito tempo que você sente minha falta, não é, amigo? Estou planejando fazer algo sobre isso muito em breve. Que tal amanhã de manhã? Por que não me diz onde? Certo. Mas, primeiro de tudo, se eu ver ou ouvir ou até mesmo pensar que você tem mais alguém, será a última vez que você ouve esta vozinha maravilhosa. Vai, querida. Lance, sou eu. Querida. Não, sou eu, Diff. Ei, 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 ei. Se tocar nela, Dinn, seu filho da puta, eu te mato. Você está me entendendo? Ei, não fique todo alvoroçado. Ok, eu sei que você sabe onde a Tereza está. E eu tenho que jogar duro, desculpe. Você tem uma caneta? Se prepara para anotar. Sim. A antiga Rock Quarry Road. Onde costumávamos atirar. Sim, há uma grande árvore junto àquela grande rocha. Esse é o lugar. Ok, não se preocupe. Estou cuidando bem dela. Vai ficar tudo bem, não se preocupe. E aí, não põe essa maldita arma para minha esposa, Dinn. Abaixa isso. Abaixa isso, Dinn. Você sabe como é. Você atira em mim. Eu atiro nela. Agora, só joga a arma. Vamos lá. Ela está morrendo, cara. Ela é sua esposa. Vamos lá. Aí está. Ah, ah. Só quero saber onde está minha esposa. Eu sei que você sabe. Só diga onde ela está. E como homem de palavra, vou deixá-lo tirar a sacola da cabeça da sua esposa. Ela está em Tucson. Pegue a Rota 17, uma casinha no final da estrada. Eu não tenho meu telefone. Pode me emprestar o seu? Ok. Agora me dê o número dela. 520-791-4001-401. E qual é o nome do IJ? JT Dillon. Sim, senhora. Por favor. Eu preciso de um número. Sim, Tucson, Arizona. Residência. Não, senhora. Não é com você. São só meus filhos. Sim, JD Dillon. Residência. Sim, senhora. Você também tem o endereço? Muito obrigado. Você também tem um bom dia. Tchauzinho. Relaxa. Viu? Não foi simples? Como homem de palavra, vá em frente. Querida. Sim. Minha querida, você tem ideia do quanto eu te amo? Aperte o gatilho, eu estarei fora da sua vida pra sempre. Eu estarei fora da sua vida pra sempre. Não serei mais desrespeitado na minha própria casa. Talvez isso te ajude a lembrar, querida. Você vai atirar? Você vai ficar grávida, porra! Diga meu nome, qual é o meu nome, hã? Olhe nos meus olhos, porra! Ei, o que houve, hein? Olhe! 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 Vá comigo! Tempo. Ok. Aqui vamos nós. Tempo. 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 Ah! Ela vai morrer. Por que você não pode salvá-la, porra? Ele está voltando. Obrigado por sua hospitalidade. Então... A... Está tudo bem. Ok, ok, está tudo bem. Ah! 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 Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 É que não se pode ensinar uma covarde a ser corajosa. Não, 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 não. Ah, assassinato, pode ser divertido. Não é assassinato, é justiça. Está tudo bem. Está tudo bem. Acho que vai precisar de mim agora. Ah, como assim? É a minha vez de cuidar de você. Ah, muito bom. Há uma coisa que eu vou te ensinar. Ah, o que você seria? Ah, é? Ah, é? Ah, é... 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL